Olá turminha do quinto ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos revisar um conteúdo que nós já demos início, que foi cadeia alimentar, mas vamos ver um novo conteúdo também, que é o lugar de animal silvestre é na floresta. Preparados? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Façam agenda 8 do 7 de 2020. Disciplina Ciências, Conteúdo, Cadeia Alimentar Cadeia Alimentar A sequência na qual um ser vivo serve de alimento para o outro chama-se Cadeia Alimentar Na imagem estão representados o produtor, o vegetal, que produz seu alimento a partir dos nutrientes disponível na natureza. O consumidor primário, o esquilo, que come esse vegetal O consumidor secundário, que é a serpente, que come o esquilo. Então temos também o consumidor terciário, o gavião, que se alimenta da serpente. Os decompositores, os fungos, as bactérias criaturas microscópicas, que se alimentam dos restos desses vegetais e de animais mortos Na natureza, tudo se relaciona. Então, se um ser vivo desaparece do ambiente em que vive, ou seja, é extinto pode ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar desse ambiente, prejudicando a vida dos outros seres vivos que ali habitam. Então, a cadeia alimentar é isso. São os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários, que acabam se alimentando um dos outros. O produtor vegetal, o esquilo vai e come esse vegetal. Aí vem a serpente e come o esquilo. Depois vem o gavião, que se alimenta da serpente. E ainda tem os decompositores, que são as bactérias, que se alimentam desses vegetais e desses animais mortos. Em todo o meio natural, há cadeias alimentares. Observe um exemplo de cadeia alimentar no oceano. Olha só o exemplo. O peixinho comeu alguma coisinha. Aí veio a cavala e comeu o peixinho. Veio o atum e comeu a cavala. Veio o tubarão e comeu o atum. Os seres vivos precisam um dos outros para sobreviver. Por exemplo, os herbívoros, eles se alimentam das plantas e são devorados por carnívoros, que por sua vez também podem servir de alimento para outro carnívoro. E quando morrem, todos passam pelo processo de decomposição, realizado por bactérias e fungos. O lugar de animal silvestre é na floresta. Vamos falar agora um pouquinho sobre os animais silvestres. Em geral, o ser humano gosta da companhia dos animais, não é mesmo? Quem não gosta de um bichinho de estimação em casa? Cães e gatos são exemplos de animais de estimação. E ainda há outros animais que podem nos fazer companhia em nossas casas. Vamos ver que animais são esses. O cachorro, o gato. Cães e gatos são bons companheiros para as pessoas. No entanto, há pessoas que compram animais silvestres para criá-los, como se fossem de estimação. Esses animais não estão adaptados a conviver com o ser humano e podem sofrer quando são criados em casas ou apartamentos. A tia vai dar um exemplo bem prático. Os papagaios. Tem muita gente que possui um bichinho desse de estimação em casa. Mas, para eles, pode não ser bom, porque eles não estão adaptados a conviver com as pessoas. Eles têm o habitat deles. No habitat deles, eles procuram a sua alimentação. Então, é diferente de serem criados em casas ou apartamentos. E sem contar que não é permitido. Só é permitido criar um bichinho desse de estimação. Se o IBAMA autorizar. Então, tem todo um protocolo para possuir um bichinho desse de estimação em casa. É possível ter um animal desses em casa, desde que se tenha autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que a tia falou lá no slide passado. A autorização garante que a pessoa pode oferecer as condições necessárias ao bem-estar do animal e que ele nasceu em um criadouro licenciado e, portanto, não é proveniente do tráfico de animais. Então, observem as imagens. O que vocês podem observar nessa imagem? Um papagaio preso na gaiola. As aves podem sofrer estresse quando são colocadas em gaiolas. Por que isso, tia? Porque no habitat delas, elas são livres. Elas voam, elas estão de árvore em árvore. E quando elas passam a ser trancadas em uma gaiola, então elas podem sofrer com isso. As cobras. Vocês sabiam que tem gente que cria cobras de estimação? Então, répteis precisam de um ambiente com condições de temperatura e de umidade adequada. Tráfico de animais silvestres, maldade de estimação, iguanas cegas que tiveram o olho perfurado por crianças na rua, macacos-aranha com problemas ósseos, e até jiboia com a mandíbula quebrada para evitar mordidas. Mantidos pela prefeitura, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, no Refúgio da Vida Silvestre, Salim, Castanheiras, na periferia de Manaus, é onde terminam várias dessas infelizes histórias de tráfico de animais silvestres. A figura aí ao lado está mostrando uma iguana. O perequitão maracanã sobreviveu, mas chegou ao centro com distrofia óssea. Patas e pés tortos impedem que ele consiga se empoleirar. É o que costuma acontecer com animais dessa espécie, quando tirados da natureza e condenados à extinção, resultado da falta de cálcio na alimentação. Então, turma, é isso que acontece com os animais, que eles são tirados dos seus habitats. Eles não sabem sobreviver na floresta, onde é o lugar certo para eles viver, eles sabem se virar perfeitamente. Agora, se eles forem tirados dos seus habitats, vai acontecer isso. como um animalzinho que estava com o olho furado, o outro com o pezinho torto, então sempre vai ter aquelas pessoas que vai judiar dos bichinhos, que vai maltratar os bichinhos e causando assim a sua extinção. Periquitão maracanã. A figura aí ao lado está mostrando. Na natureza, esses animais têm uma alimentação, como frutos, folhas e outros itens, que têm vitaminas específicas. Conta Laécio Chiesorin Jr., médico veterinário dos setas Saurin Castanheiras. Presos, não escolhem o que comer e recebem alimentação humana, fraca nos nutrientes exigidos por esses animais, principalmente se estão em fase de crescimento. Então, é diferente a alimentação no habitat deles, porque eles comem os frutos, as folhas e outros itens que têm essas vitaminas específicas. Diferente da criação em casa, que ele vai receber, certamente, alimentação humana, alimentação que não é adequada para ele. E, principalmente, se o bichinho estiver em fase de crescimento. Então, aí a figura ao lado está mostrando uma foto do Saurin Castanheiras. E, agora, vamos praticar? Nossa atividade será no caderno. Atividade no caderno. Primeira questão. Em uma cadeia alimentar, quem são os seres produtores? 2. Qual a importância dos seres decompositores para a natureza? 3. Quais são as consequências causadas pelo desequilíbrio nas cadeias alimentares? 4. Que riscos o tráfico de animais silvestres pode ocasionar nesses animais? 5. Pesquise e anote alguns nomes de animais que correm o risco de serem extintos. Agora, pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e depois vamos fazer a correção. Então, vamos lá para a resposta da primeira questão. São os que produzem seu alimento a partir dos nutrientes disponíveis na natureza. 2. Devolvem os nutrientes ao ambiente. 3. Prejudicar a vida dos outros seres vivos que ali habitam. 4. Esses animais podem sofrer quando são tirados do seu habitat e assim são condenados à extinção. Questão 5. Vocês vão pesquisar quais são os animais que estão ameaçados de extinção. Então, é uma resposta pessoal de vocês, tá? Meus amores, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.